Vai pra sacudir Oi, vai agitar, alo aça Tu vai viver na Perske-Amasão Delírio pro seu coração Vamos lá, gente! Muito bom Homem pra sacudir Vai agitar, alo aça Tu vai viver na Perske-Amasão Delírio pro seu coração Vai vai fazer esse meu bem Meu bem! Vem me assar, vem, me faz o bem Vem ganhar, vou virar Eu sou imperador, do amor, do amor E alegria O amarelo, amarelo lembrou, o meu Deus Eu sou azul, o azul da cansa, o branco do céu O meu verde tem razeia Que chão, que chão, que chão, que chão Convora, convora A minha escola vem pra deter Vai agitar Vem me amarelo Vem me arrasem emoção Marinho pro seu do Convora, a minha escola vem A minha escola vem pra deter Vai agitar Vem me arrasem emoção Marinho pro seu do Ah, mas eu disse meu bem! Eu dei, me efei Me faz o bem Recai na dor Eu sou imperador Não imperador Mas não é do amor Ah, eu é belo Amaraldo renouro Eu te exposto O azul da glória Se abra do céu O meu verde se evadeia Que show, que show, que show, que show Vamos embora, vamos embora Mudou pra nós, mudou pra nós, mudou pra nós, mudou pra nós Quem é o pavilhão do imperador vai chorando pra mim Então faz assim, então faz assim Meu pavilhão é minha alma Imperador, minha paixão Ai, o sentimento que não cai do coração Meu pavilhão, meu pavilhão Meu pavilhão é minha alma Imperador, minha paixão Ai, o sentimento que não cai do coração Como podem, vai! Podem se preparar Isso! Isso! Que joga bem aí Vai te emocionar Fazer chorar Fazer sorrir Podem se preparar Pavilhão, meu pavilhão E virando a becaí Vai te emocionar Fazer sonar Fazer sorrir O meu pavilhão, vamos lá! O meu pavilhão é minha alma Obrigado, minha paixão Obrigado, meu pavilhão! 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 fazer chorar, fazer sorrir, podem se preparar, refirando a fé aí, mas eu gosto não, fazer chorar, fazer sorrir. Vamos lá, meu dominão, vamos lá, meu dominão é minha alma, minha paixão, um sentimento que não sai do coração, meu dominão é minha alma, minha paixão, um sentimento que não sai do coração. Um sentimento que não sai do meu, nos céus, nos nossos corações. A lá vem, a lá musical, a lá aqui, vamos para a banjinha, vamos para a banjinha. Vamos lá, vem, vem. A lá musical aqui, ó. Chimilhões, 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 chimilhões. Vem, vem pro samba, vem, amor. Levante comigo, vai aonde? Tá inspirador, canta aí. Vem pro samba, vem, amor. Eu te disse, é verdadeira, 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 verdadeira. Oi, que mor Tag Lombano feia, a dança vida na terra. Oi, o samba, assim ó, lá. O nosso criador, quando chegou na avenida Passa a festa por aí O que é que eu sou? Sou emprega, sou emprega Sou cataí, cataí, cataí Sou emprega, mas não sabe Se não me torneia Sou bonito Nosso criador Quando chegou na avenida Passa a festa por aí O que é que eu sou? Sou emprega, sou emprega Sou emprega Com a salva de palmas na nossa escola, por favor Com a palavra nosso fundador, senhora é Empregador Bateria Canto Diretoria Casais Imperador Amor do Ibiranga É hoje, moçada Vamos mostrar a nossa garra Precisamos fazer um carnaval Alegre e feliz Felicidade A todos vocês Muito obrigado, Celeste Muito obrigado Olha as minhas cordas Joga pra mim Rupa pra mim Aquele jeito bonito Bonito, bonito Nós vamos cantar Pra religião católica Pra indígena Pra vanda E pro candomblé Nesse momento Com a permissão de todos vocês Eu convoco Toda a ancestralidade A fazer parte desse destino De forma direta Indireta E que possa estar com a gente Nesse destino grandioso Eu acredito Eu acredito Sabe por quê? Sabe por quê? A minha imperador de Ibiranga Atrás do quê? Traz a energia Mais sorte que é pra Deus ouvir Mais sorte que é pra Deus E o Salvador inteiro ouvir A minha imperador de Ibiranga Atrás do quê? Traz a energia Com a bênção de Deus A minha imperador de Ibiranga Traz a energia Vem comigo, vem comigo, vem comigo Sabe por, sabe por, sabe por Sabe por, sabe por Isso aqui Bama na mão Oi Bama na mão Oi Bama na mão Oi Eu quero ouvir Estão batendo na palma Gira, gira, gira Olha a bateria Batendo na palma Gira, gira, gira Gira, gira Vai começar agora A operação Sobe no 5 de 20 Vem comigo Liberador Eu sou Liberador Liberador Eu sou 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 Acredita em minha escola E acabou Fiz a voz de decisão Atributo e piranha por a emoção Eu não trabalho com oração Gratidão e muito amor Eu não tenho a voz de dar boi Aí Váia! Eu não tenho a voz de Deus Vitamina e muito amor Dim! Eu não tenho a voz de Deus Eu não tenho a voz de Deus Eu não tenho a voz de Deus riftor Veré! Música Vamos com Deus! Para a Bahia no mar, sai da Bahia, mas olha o que é de palminha! E na janela, olha por nós, seja a nossa voz! Água doce, piúmo e vulgar, o brilho desacimbe oi! Tô em dança, vem, chegou nesta hora, chegou nesta vez! Pode acreditar, pode acreditar! Vai dançar, vai dançar, vai dançar! Pantar Você! Vai dançar, vai dançar, vai dançar! Goi, boi! Vai dançar, vai dançar, vai dançar! Só me pera, eu vou cantar com Guadier. Quando você consegue, eu may dançar! Vou rolar graçou-fer, eu vouаксi pra te verá! Pode acreditar, vou dançar, vai dançar! P scareta Você! E hoje, hoje em dia, o que é? Vamos comer, vamos comer. E cresce, e cresce! E agradeço. E eu já vi, hoje em dia. O marido de vó solta, vindo. Mas a vendeu, hein? Sim, sim! E eu já vi, hoje em dia. Mas a vó solta, vindo. E eu não falto, que o marido de vó solta. Mas a vendeu, hein? Sim? Música Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?